Olá, ontem pela manhã as meninas e eu estávamos junto a uma loja de ração para comprarmos justamente areia e ração para as nossas gatas. E ali também havia um senhor e como a loja estava fechada ainda, tivemos que esperar uns três minutinhos, nós começamos a conversar com ele e ele contou que estava lá para comprar milho para patos. Eu perguntei se ele tinha um sítio e não, ele não tinha um sítio. Ele comprava milho para patos do bairro dele, de um lago que havia no bairro dele. E aí ele me explicou onde era o tal lago. Para minha surpresa, é um lugar muito próximo de nós, são cinco minutos de carro lá de casa e bem perto, bem atrás de um supermercado que nós costumamos frequentar. Eu não fazia ideia da existência desse lugar e hoje é o sábado pela manhã, no dia seguinte daquele encontro e nós aqui estamos então para conhecer o lugar. Trouxemos as crianças, tem parquinho por aqui e o mais importante, é claro, o tal lago. Ele contou também que o lago era aberto e que por isso cachorros mataram já vários patinhos aqui, mataram doze patinhos. Tiveram então a iniciativa de cercar o lago, cercaram com essa cerca aqui. Tem um portãozinho com cadeado para que ninguém deixe isso aberto também. Mas é possível nós vermos aqui o lago, os tais patos que aqui estão, são três espécies diferentes. E é um lugar assim muito agradável para se conhecer, para se desfrutar. Mas é possível haver isso aqui, isso só está aqui para a gente visitar, porque houve essa iniciativa da parte de uma comunidade de cuidar. E isso me parece algo muito importante, o cuidado. O cuidado que nem sempre as pessoas têm com as coisas. Isso poderia ser mais um açude simplesmente, entre outros que a cidade tem, largado por aqui e ninguém repararia, ninguém teria um carinho especial com esse lugar. Não foi assim nesse caso e que bom que não foi assim. Mas há tanta coisa na vida da gente também que merece um cuidado, que poderia ser diferente com um cuidado e que nem sempre tem essa atenção. Eu queria fazer esse vídeo com essa reflexão, então, fazendo esse convite e esse lembrete, que nós cuidemos um pouco mais, até de nós mesmos, para podermos servir melhor ao nosso próximo. É importante ter atenção para algumas coisas que ficam muitas vezes sem atenção. Cuidar um pouco mais, dar atenção um pouco mais. Isso muda ambientes, isso muda a vida das pessoas, isso muda muita coisa. Mudou esse espaço aqui, pode mudar o nosso dia a dia, pode mudar a forma de nós servirmos ao próximo, a forma de nos relacionarmos com muita coisa da vida. É preciso cuidar. E é isso que eu queria fazer lembrar nesta manhã, neste lugar que para mim foi uma surpresa e que para a minha família também foi uma surpresa e que só existe por uma iniciativa de cuidar. Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria para cuidar de si, para poder cuidar do próximo, para poder cuidar da vida, para poder cuidar dessa vida em comunhão que nós temos. Não deixe as coisas simplesmente acontecerem. Benção de Deus, um grande abraço e até a próxima.